Olá e bem-vindos de volta ao 12 à Unas. Pois é, tal como os craques da bola, estou de volta após umas merecidas férias. Merecidas férias. É verdade que não passei as minhas férias com 5 amigos no IATA em Santo Ropé, como o Cristiano Ronaldo, mas em contrapartida tenho duas coisas que o Cristiano Ronaldo não tem. Uma relote com um avançado no Parque Campismo da Cova da Piedade e a minha reputação intacta. Ops! Bem, vamos a isto. Com os craques que chegaram este ano à nossa liga, vai ser um espetáculo. As más línguas dizem que, como a maioria dos craques está em final de carreira, corremos o risco deste espetáculo ser tão excitante como um sarau de zumba num centro de dia. Mas eu digo, venham mais craques destes. E a nossa liga é com a América Fontes. Com jeitinho e por amor à arte, cabe sempre mais um. Vamos então às transferências. O Porto gastou milhões com Maxi, Casilhas e Imolá. O Sporting estourou o dinheiro do Bez Angola com o Jesus, Brian Ruiz e Aquilani. E o Benfica? Bem, o Benfica reforçou-se com um puto, um mitra e dois leitões. Uma coisa é certa. Tendo em conta a pré-época, com o Rui Vitória desaparecem duas coisas do Benfica. Gafes nas conferências de imprensa e vitórias. Por falar em ausência de vitórias, supertaça Cândido de Oliveira. O Benfica deixou escapar o troféu e o próprio Rui Vitória também esteve ausente. Já que o seu esquema tático foi um bocadinho como um pipi da Rita Pereira na capa da revista da Cristina Ferreira. Provavelmente alguém ouviu, mas o público em geral não. Tal como eu tinha apostado, o Sporting ganhou o troféu e foi um justo vencedor. Até porque jogou sozinho. Bem, vamos então às apostas da primeira jornada da Liga 2015. O recém-promovido Tondela recebe o Sporting. E eu vou apostar nos Leões por causa do Jorge Jesus e porque ainda não sei bem o que é um Tondela. Sei que o estádio é pequeno, porque leva apenas 2 mil pessoas. Ou 4 dos bons governos. Mas não sei mais do que isto. O Benfica recebe o Estoril Praia e eu vou apostar na vitória do Clube da Luz. Mas só na condição do marketing do Benfica tirar o Rui Vitória do banco e puser lá um cartaz de corpo inteiro do Jorge Jesus. Finalmente, a equipa do treinador Julen Orali Lolella ganha a vitória com um gol marcado por Pablo Osvaldo, que tem quase tudo para ser considerado o novo cloresma do Porto. Falta-lhe só o meu Ford Transit. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Ah, esquece-me do meu Amora. Sim, porque não são só os grandes que têm reforços. Logo a abrir temos um novo treinador, o David Martins, o mestre a arrumar equipas. E tendo em conta a foto divulgada pelo Amora, também a arrumar um ou outro carro depois dos treinos. Seção fotográfica precisa-se. Mas também temos novos jogadores, como o Lampreia, o França e a última aquisição do Amora para a nova época. Joga no campo todo. É potente. É internacional. E com uma fantástica capacidade de corte. Apresentamos o Escovarna TC 242. Uau! Basicamente fizemos aquilo que o Sporting não conseguiu fazer ao Kevin Prince Boateng. Assinámos contrato por três épocas com uma retenção incluída. Em Brudia Sporting, até para a semana. E boas apostas. Legenda por Sônia Ruberti